Uma das maiores manifestações culturais do interior de nosso país é tema da Crônica Noturna Poética com a nossa colega Fabiana Mingoni, especial para o Jornal da Vida. O próximo é todo ser humano, sem exceção, Frederico Ozanã. Amigos meus, minhas amigas, a gosto tem a cor do IP e o sabor da emoção. Pelo interior paulista, abre a porteira do coração. Pula o touro, braço forte do competidor em tensão. Cena de oito segundos para se tornar campeão. A turma do chapéu, da bota e alegria tem visão. Cada rodeio faz pulsar a adrenalina na multidão. Todo show é um encontro do amor com a canção. Barretos, tem um segredo. A festa nunca termina, não. A gente fica em festa até chegar o ano que vem, irmão. Quando a lua lá no céu vem surgindo, cheia de ilusão, coloco minha jaqueta e vou resgatar a tradição. A vida ensina que vale a pena curtir a festa do peão, porque a felicidade é verdadeira e não tem exceção. Fabiana Mingoni para a Rede Vida, frente a frente com a missão de comunicar. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma